Boa noite, bailarinas! Deixa eu ajustar aqui, como vocês estão? Bom, hoje a nossa aula é muito gostosa. Nós também vamos falar sobre dança, como sempre. Nós vamos falar de um ritmo muito gostoso, que dentre todos aqueles que eu poderia proporcionar para vocês hoje como uma aula, acredito que esse ia ganhar. A gente passou para a dança contemporânea, porque foi uma dança que libertou muitas pessoas que gostariam de dançar e não dançavam. Então, eu acredito que a história da dança contemporânea é muito importante e ela faz a gente relembrar e ressignificar os nossos sentimentos, ela faz com que a nossa expressão aconteça. Por isso que eu escolhi a dança contemporânea. Depois nós passamos para o dançando, com a Ivete Sangalo e a Shakira, porque eu acredito que a nossa dança deve ser comemorada como um todo, como um mundo todo, as misturas ricas que acontecem através da música, através da dança, são muito importantes. E agora a gente vai lá para as nossas raízes e a gente vai dançar um samba hoje para comemorar essa data tão importante que é o Dia Internacional da Dança, ok? E para começar, a música faz uma introdução bem levezinha, bem suave, enquanto a Ocione, que vai cantar a música, ela faz a introdução da música. Enquanto isso, eu vou estar passando aqui para vocês entenderem o movimento do pé, como que a gente vai fazer, nós vamos fazer movimentos simples e tranquilos do samba, ok? Então, nesse início da música, eu vou estar passando mais ou menos como que o pé faz, como que o quadril se mexe, se movimenta, mas o importante é a gente deixar a música levar as nossas emoções, ok? Então, vamos lá? E o pé vai, ó. Passar. E calcanhar. E o pé vai passando. E o pé vai passando. E o pé vai passando. O quadril vai mandar. Vamos lá? Devagarzinho, ó. E o pé vai passando. E o pé vai passando. Vamos lá, ó. Um, dois. Agora, aquele que a gente cruza, ó. Cruza. A, 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 e você vai na frente. Como é que é? Agora. Vamos acelerar? Vamos acelerar? Vamos acelerar? Vamos acelerar. Vamos acelerar. Pra gente. Samba. Aê! Essa música foi só pra colocar aí um gostinho na boquinha de vocês. Foi bem rapidinha. Agora vocês vão colocar a música que vocês querem. Então, o vídeo que vocês vão me mandar não precisa ser necessariamente com essa música. pode ser com a música que vocês quiserem, o samba que vocês quiserem. Vocês vão colocar, vão executar os exercícios que eu passei e dançar da forma como vocês quiserem, ok? Então, o vídeo que vocês vão me enviar não precisa ser necessariamente com essa música. Pode ser um outro samba, uma outra música que vocês querem sambar. Ok? Então, eu espero a participação de vocês lá no grupo. Um beijo no coração. Até a próxima aula. Tchau.